Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou passar todas as características desse item que seria aqui uma bancadinha, uma mesa para utilizar tupia de coluna invertida, ok? Primeiro momento aqui eu vou passar as características, vamos frezar uma pecinha aqui só para ficar de referência aí na sequência eu entro nos aspectos de ah, mas eu tenho esse modelo, eu tenho aquele modelo como que, será que dá certo? Será que vai dar para adaptar? Aí sim, vai dar, eu vou explicar tudo certinho e para quem comprar, para quem adquirir e passar as referências eu já mando pronto, adaptada para o equipamento que a pessoa tiver mas é importante que passe as informações que eu vou mencionar um pouco mais para frente no vídeo Aproveitando esse vídeo também para mencionar caso você tenha a tupia laminadora da Makita ou qualquer outro modelo que utilize aquela base quadradinha a 90 por 83 90 milímetros por 83 eu tenho a mesinha que já é perfeitamente adaptada para aquele equipamento ou para esses equipamentos, o importante é a base porque sim, tem outras barcas alternativas que utilizam exatamente aquela base quadradinha da Makita ali tem um sistema de adaptação fácil que você coloca a máquina com suporte e tudo lá aperta as porquinhas borboletas e já está no jeito para utilizar colocar, tirar e tal agora já é essa essa daqui é para todas as outras situações de adaptação e aqui opcionalmente a pessoa pode ficar responsável pela adaptação se ela quiser eu já vou mandar com a adaptação pronta ali ela só vai colocar os parafusos da máquina dela então vamos lá eu vou começar passando as características do equipamento aqui no que se diz respeito a medidas e algumas características no que se diz respeito aqui ao tamanho da superfície a parte superior 50 por 40 a área aqui da superfície 50 por 40 altura considerando até a superfície aqui da bancadinha 33 centímetros aqui tem uma informação importante mais para frente a gente volta nela também é que na parte de baixo vai ter aproximadamente 31 centímetros e meio essa informação é importante porque é na hora de dizer olha, será que eu consigo adaptar a minha máquina a minha máquina é essa e tal a sua máquina ela tem que ser menor que esses 31 centímetros considerando os limites dela de altura tá? caso você tenha algum equipamento maior e talvez fosse necessário uma modificação na bancada pergunta aí às vezes a gente já faz um pouquinho maior e tal mas enfim essas são as medidas principais aqui mencionando a bancadinha ela tem aqui ó tanto desse lado quanto desse lado suportezinho pra você colocar seis frezinhas desse lado seis dessas pra já deixar tudo no jeito o pezinho ele já foi pensado ó pra você prender facilmente com grampo se você opcionalmente quiser fazer furo prender numa numa mesa de forma definitiva e tudo mais ou com parafuso e porca pra você tirar e remover facilmente mas pode ver ó o pezinho ele já tem até aqui foi pensado pra ficar fácil pra fazer fixação eventualmente a bancadinha ela vai desmontada por questão de frete mas só vai desmontado só os pezinhos tá só o pezinho o que que eu preciso pra montar a bancada apenas uma chave philips ó isso tá vai os parafusinhos já tá tudo furado é só questão de chegar aí você posicionar o pezinho no lugar só tomando esse cuidado que é esse essa parte do pezinho ali ó é pra fora não tem erro tá essa partezinha que tá sobrando é pra fora justamente pras possibilidades de prender com grão aí colocou os dois parafusinhos daqui três aqui em cima dois ali atrás sua bancadinha já tá montada é o que que mais tem de característica então tem a guia aqui é vamos dar uma olhada nela aqui ela tem um sisteminha de remoção fácil também a guia porque eventualmente sim às vezes você vai ter que utilizar a bancadinha assim livre principalmente quando a gente vai fazer aqueles passar frese interno em alguma peça aí tem que tirar a guia então tem esse sisteminha aqui pra remover fácil vai recolocar ó coloca ali trouxe ela pra cá ela já tá na posição de aperto na posição de ajuste a guia ela tem a possibilidade de utilização de aspirador de pó então aqui tá com o furinho padrão pra esses aspiradores vamos dizer assim aspirador de pó doméstico é 32 milímetros aí você encaixou aqui já tem o sistema de aspiração quem utiliza a tupia sabe que ela gera aquele pó bem fininho e tal faz bastante sujeira apesar de fazer trabalhos incríveis mas faz bastante sujeira então utilizando o aspiradorzinho ali você já terminou o trabalho já tá tudo limpo a guiazinha ela também vai com dois limitadorzinhos dois limitadorzinhos porque tem situações de trabalho e tal você precisa limitar a ação da fresa ali e tal então já vai com os limitadorzinhos aqui ó eventualmente se quiser só soltar a porquinha você pode tirar você pode utilizar sem problema algum aqui também fica a referência a gente vai frezar uma pecinha aqui só por frezar mas por mais que você esteja utilizando uma fresa rolamentada que ela já tem como intuito limitar a ação da fresa apesar de um quando você tá frezando vai cortar até um certo limite e vai pegar no rolamento ele funciona como limitador mas em algumas situações você utiliza a guia porque daí você vai fazer o uso do sistema de aspiração se for peças retas agora enfim quando é peça interna e tal ele não tem pra onde correr tem que trabalhar sem a guia mesmo aí quando for trabalhar com a fresa rolamentada aí você ajusta certinho a guia rente com o rolamento aqui pra fazer o uso do sistema de aspiração vamos só frezar essa peça aqui então aqui segura fortinho aperta aqui o um banico tá mas assim na questão da guia essa daqui tem essa fresa que eu tô utilizando ela tem rolamento mas sem fresa aqui não tem e às vezes você precisa fazer ali um rebaixo uma canaleta uma fresagem um limite certinho aí a guia é fundamental vamos só utilizar aqui os limitadorzinhos só pra ficar como uma referência vamos por que eu tivesse que fresar só o cacá e aqui até aqui vamos colocar aqui o sistema de aspiração aí também mencionando um outro ponto que é o seguinte tupia de coluna eu acredito que a maioria delas elas tem um sistema de acionamento ali na na pegada dela é diferente da estupia laminadora que geralmente tem um botão que desliga se a sua for desse tipo e ela não tiver um sistema de travamento você vai ter que elaborar um jeito de travar ela pra manter na posição ligada e se você fizer isso eu recomendo que você adapte um disjuntorzinho aqui e tal uma tomadinha pra você ter a possibilidade de ligar aqui fácil ligar e desligar porque por exemplo essa da Black & Decker ela não tem trava no gatilho então eu travei ali o gatilho eu amarrei o gatilho na posição de ligada quando eu ligo na tomada e ela é acionada e fazendo esse esqueminha que eu falei de utilizar o disjuntor e tal principalmente pra quem vai utilizar o aspirador aí você liga os dois equipamentos simultaneamente liga e desliga simultaneamente vamos só frezar aqui eu vou ligar uma esquina agora aqui eu vou ligar eu vou ligar Cara, numa bancadinha Não tô dizendo Ah, é essa bancadinha Mas qualquer situação que a Tupia tiver adaptada Numa bancada Você consegue ser muito mais eficiente Muito mais produtivo Vai ter muito mais controle sobre o Trabalho que você tá fazendo E tudo mais E obviamente também trabalhar com mais segurança Mas olha aí Rapidamente você consegue fazer ali As suas fresagens e tal Aqui é só pra mostrar Ela em funcionamento Agora vamos a questões de detalhes De adaptação Vai dar certo na minha Nessa e tal Aí eu vou passar aqui Nesse ponto preste atenção Isso é bastante importante Pra quem Me passar as informações Me passar as informações Que eu vou explicar aqui Já vai receber a bancadinha Com suportezinho aqui Que você só vai precisar Parafusar a sua máquina aqui Soltar o parafuso da base Parafusar ela aqui Se você opcionalmente Quiser ficar responsável Pela adaptação Aí você vai receber A basezinha lisa Tá? Mencionando isso aqui Não é metálico Tá? É plástico É plástico Aqui tem um revestimento Que parece metal Mas é plástico Então vamos lá Aqui que eu estou falando A respeito das Informações que você precisa me passar Para quem adquiriu Para adaptar o seu equipamento Vai precisar me passar Os limites máximos Da base Para que eu tenha A referência do tamanho Do furo que precisa Aqui para comportar a base E passar a referência De furação Que eu vou explicar certinho Agora também Como que deve ser feito Deixa eu envolver A máquina daqui Essa minha aqui Então é a da Black & Decker Aqui o que eu mencionei O gatilho Dessa máquina Ele está travado Porque ela não tem Aquela opção De você manter Ela travada E também Ela não utiliza botão Aqui Se você soltou Do gatilho Ela vai parar Então por isso Que está travada aqui Então para quem Passar as informações Que eu vou explicar aqui Vai receber a mesinha Como já explicado Ela pode Com os pezinhos Desmontados É só colocar o pezinho Em lugar Colocar o parafuso E apertar Aí já recebe assim Então é só Tirar os parafusos Da sua máquina E parafusar aqui Agora vamos lá A questão das informações Importantes Na hora de passar As informações Do seu equipamento Seja qual Ele qual for O que eu preciso De informação Eu preciso Da informação Do limite máximo Da sua base Esse limite máximo Você pode passar Um centímetro maior Do que precisa Porque isso não é É relevante O importante É que a base Caiba aqui embaixo Então por isso Pode considerar Até um centímetro maior Por exemplo Se eu tenho Uma máquina Exatamente como essa daqui Da Black & Black Esse aqui é o modelo RP250BEB2 Aí a informação A informação que eu preciso Olha A base é aqui 16 centímetros Por aproximadamente 12 Eu posso mencionar Olha 17 centímetros Por 13 Tem que ser Uma referência maior Para ela caber Ali embaixo Que é Vamos dizer assim A parte do vazado Que tem aqui na máquina Essa é a primeira informação Porque dependendo Ah Se o meu equipamento Ele fosse redondo aqui Então essa máquina Para mandar para essa pessoa Eu preciso fazer Uma adaptaçãozinha Para ficar maior Essa parte quadrada Aqui 17 por 13 Atende a característica Dessa máquina Porque é o limite máximo Aqui que eu tenho Nessas duas dimensões Aí a informação do furo Presta atenção Pegando a sua base Você precisa me passar A informação da distância Entre esses dois furos E esses dois furos Pode ser esses dois Pode ser esses dois Mas essa diferença Essa referência quadrada Então na hora de medir Pode utilizar uma régua Pode utilizar uma treina Sim Mas você tem que medir Do centro Tá É o centro Aqui já está retirado Mas Muitas vezes Quando estiver na própria máquina E você medir certinho Aqui O centro do parafuso Tá O centro Aqui Com ele aqui Você vai medir Tá O centro Daqui Aqui Então você me passa a referência Olha A minha é tal No caso dessa daqui Ela tem 56 Por 98 Então eu estou medindo O centro Porque é com base Nessa referência Que eu vou fazer o furo Para você adaptar O seu equipamento Tá Aí tem uma outra Questão também Que dependendo Pode ser que seja Ou não O seu caso Porque na hora De fazer essa adaptação De prender A sua máquina Aqui O que acontece Alguns equipamentos Quando você remover Essa parte Plástica Ok Eles vão ficar Aqui O que sobra Aqui Perfeitamente reto Só que Por exemplo Olha essa daqui Essa daqui Já não é essa situação Ela tem um ressalto Aqui Ela tem um pequeno ressalto Que eu não consigo Por exemplo Adaptar direto Aqui Quais são alternativas Para essa situação Se a sua máquina Tiver alguma diferença A mais simples Dela É essa daqui Você vai adaptar Ela Com a base Tudo Então passou As referências De furo Para mim Você só vai tirar O parafuso E Colocar a máquina Por baixo E recolocar Os parafusos Talvez Você precise De parafuso Um pouquinho maior Talvez Um pouquinho maior E o ideal É que utilize Parafusinho cônico Assim Tá Porque a furação Ela já vai Com o rebaixinho Cônico Agora sim Ah Tem outra alternativa Para mim não utilizar Mesmo que tenha O ressalto Aqui Aí você precisa Colocar uma arruelinha Para compensar A diferença Da altura Que é o caso Dessa máquina Que ela tem Essa altura Aqui Então se eu Quisesse adaptar Só nessa base Zinha Então precisaria Colocar uma Diferencinha Aqui Uma arruelinha E tal Para ficar Na mesma altura Desse relevinho Que tem aqui Mas como mencionado A situação Mais fácil Mais prática Você só Tira o parafuso Aqui Você vai colocar A base Por cima E parafusar De novo Aí enfim Para quem Passar as informações Certinho Da furação E tal Aí eu já Mando aqui Com a furação E tal É só isso Só tirar Aí talvez Você precise Do parafuso Um pouquinho maior Mas aqui Deu certinho No caso desse modelo WQD Que deu certinho Para fixar Por cima Da própria base Sem precisar Tirar a base De acrílico Aí só Para ficar A referência Também exata Aí aqui Tirando esses dois Parafusinhos Você vai tirar A fase Do suportezinho Então aquela Referência Dos limites Máximos Que eu mencionei É justamente Para me fazer Esse vazado Aqui Tá Que a ideia Não é Colocar a máquina Aqui por cima Até porque O pio de coluna É sempre muito grande Teria que fazer Um rasgo enorme Aqui Mas a base Aqui ó Ela tem A referência Máxima Para que ela Encaixe Aqui embaixo Tá O ajuste A centralização E tal É feito Nesse suportezinho Mas precisa Dessa referência Por exemplo Se essa máquina Ela fosse redonda Aqui ó Porque tem uns modelos Que de fato Ele é redondinho Aqui embaixo Aí precisaria Ser um quadrado Aqui de 170 Por 170 Se for semelhante A essa daqui 170 Por 130 Tranquilo Ok E eu acho Que é isso Então acho Que ficou claro Para quem Passar as informações Certinhas Eu já vou mandar Com a furação Aí chega e tira E tal Se você quiser Fazer adaptação Por conta Vai ir com a Com o suportezinho Liso Liso Ele só vai ter O ponto de fixação Aqui na própria mesa Aí você retira A base Da sua máquina Coloca Aqui ó Faz o alinhamento Certinho Faz os furinhos Nesse caso Faz o rebaixinho Utiliza uma broquinha Para dar uma escariada Para o parafuso Ele ficar Rebaixado Só cuidado Porque enfim Aqui tem 3 milímetros Para não exagerar Na dose Esses cônicos Aqui é só O suficiente Para a cabecinha Do parafuso Não ficar Eventualmente Raspando Quando passar Algum material Aqui Tá ok Mas eu acho Que é isso Então para quem Tiver dúvida Eu utilizo o campo De perguntas Aí Que assim que possível Eu estarei respondendo Beleza Então é isso aí galera Gostou do vídeo Dá um joinha Inscreve no canal Que em breve Estarei postando Mais vídeos Falou